O que é que motivou? Desculpa! O que é que motivou? Ok, bora! Trabalhava em Recursos Humanos. Não estava contente com aquilo que fazia. Decidi que estava na altura de fazer uma reconversão profissional. Descobri a área da programação. Basicamente optei por fazer uma pesquisa. Achei que a Academia de Código era a opção certa, não só por ser um bootcamp, ou seja, permitia-me entrar no mercado de trabalho muito mais rapidamente, mas também pela cultura e porque achei que era o sítio certo. Quando descobri o ISA, achei que era uma oportunidade incrível, que me podia ajudar imenso naquilo que eu estava a tentar fazer. O processo foi todo online e, portanto, foi muito fluido. Toda a documentação que era necessária foi facilitada pela forma como o Flow está construído. Valorizei bastante o facto de me quererem conhecer um bocadinho melhor, não só através da entrevista, mas das próprias perguntas que faziam parte do processo de onboarding e por isso acho que foi muito bem. Mal terminei o curso ao fim da primeira semana, já tinha várias propostas de emprego e hoje trabalho como software developer. sou mais feliz no meu trabalho e por isso acho que atingi o meu objectivo. o mesmo que eu fiz o mesmo que eu fiz e o mesmo que eu fiz o mesmo que eu fiz e eu fiz o mesmo que eu fiz